Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje tem uma novidade, hoje é o resumo desse livro aqui O Código da Inteligência desse autor fabuloso que é o Augusto Cury E antes de mais nada, se você não é inscrito no canal Já aproveita, se inscreve, ative as notificações Para o YouTube poder entregar esse conteúdo não só para você Mas para outras pessoas que desejam esse mesmo tipo de conteúdo, ok? E se você não sabe, esse canal é um canal de música Eu sou músico, porém, eu estou lendo alguns livros E eu resolvi compartilhar o resumo desses livros com vocês Então sinta-se à vontade aí do outro lado para você navegar sobre o canal Tem muita coisa interessante Mas esta playlist em específica é o livro, os resumos dos livros que eu leio, ok? Então sem mais delongas, bora lá ver o Código da Inteligência do Augusto Cury A primeira parte é sobre inteligência multifocal Então bora lá ver isso aqui como que é Eu vou abrir aqui o capítulo 1 e ler alguns insights bem importantes aqui Primeiro, a definição de inteligência O Homo Sapiens, um ser além dos limites da lógica A inteligência é abrangente e multifocal, multidinâmica, multifatorial Possui múltiplas áreas que participam da formação A inteligência possui grandes três áreas e as duas primeiras estão no inconsciente E a última no consciente A primeira é a mais profunda e está no nosso inconsciente Onde refere-se aos fenômenos de alto fluxo Gatilho da memória, janela da memória e o eu Tudo que percebemos e sentimos, pensamos e experimentamos Se transformam em tijolos na construção da plataforma do eu Então cada um aqui tem uma construção, uma visão da vida Pelas experiências que essa própria pessoa passou A segunda área da inteligência se refere ao corpo Das complexas variáveis que influenciam os fenômenos Que é a respiração, você conseguir piscar Isso daí está sempre no seu inconsciente E a terceira área da inteligência se refere ao resultado das duas primeiras Nelas encontramos os comportamentos perceptíveis Capacidades de serem analisados, avaliados e aferidas Encontramos aqui o raciocínio, grau de humanização Capacidade de assimilação de informações Grau de maturidade nos focos de tensão, níveis de tolerância Então aqui ele fala um pouco sobre os tipos de inteligência No capítulo 2, em que escola se ensina a decifrar os códigos? No lugar nenhum, né? Ainda bem que a gente tem livros que ensinam a gente O sistema educacional, como já contei diversas vezes Tem como objetivo preparar os alunos para o mercado de trabalho E não para a vida Alguns dizem coisas como Eu sou sincero, honesto, falo o que penso Na realidade, seu excesso de honestidade É um reflexo da incapacidade de decifrar o código do autocontrole Você é servo do seu impulso Então você é reativo, você não é pró-ativo Acontece algo e você já reage E você tem que ser pró-ativo, você tem que pensar Você tem que ter controle das suas emoções Tudo o que falamos do outro será um espelho do que somos E não do que eles são Não há mágica para decifrar o código Há um mundo a ser descoberto dentro de cada ser humano Existe um tesouro escondido nos ombros das pessoas que sofrem Só os sensíveis e sábios os descobrem A tarefa de explorar e investir em sua saúde psíquica É exclusivamente sua Então você tem que ir atrás do seu autoconhecimento Ninguém vai fazer por você Os códigos são universais Ninguém é digno do pódio se não usar seus fracassos para conquistá-lo Tem uma frase que é O meu sucesso é a soma dos meus fracassos É bem isso aqui onde a gente está Uma simples mudança em nosso estado emocional de tranquilidade para ansiedade Gera interpretações distintas diante da mesma situação Ainda que em alguns casos seja imperceptível Você já reparou que tem gente que depende da situação Cada pessoa reage de uma maneira Porque cada ser é único Então você tem que se moldar às situações que vão ocorrer na sua vida Precisamos treinar diariamente Dar um choque de lucidez em nossa capacidade de interpretar a vida e os seus eventos E por fim aqui o capítulo 5 Os códigos que Einstein não decifrou A vida é cíclica Quem hoje é aplaudido amanhã pode ser vaiado Quem hoje é humilhado amanhã pode ser exaltado A vida sempre está dando volta Bom, essa foi a primeira parte Segunda parte agora Vamos lá As quatro armadilhas da mente Então bora ver isso aqui Capítulo 6 Conformismo Conformismo é a arte de se acomodar De não reagir e de aceitar passivamente as dificuldades psíquicas Os eventos sociais e as barreiras físicas Somos vítimas e vilões da sociedade Somos vítimas e vilões de nós mesmos O conformista acredita que tudo é obra do destino Por outro lado, o ativista acredita que o destino é uma questão de escolha Então eu já conheço inúmeras pessoas conformistas aqui Que não fazem nada e tudo é culpa do outro Capítulo 7 Coitadismo O coitadismo é a arte de ter pena de si mesmo O coitadismo é o conformismo potencializado É capaz de aprisionar o eu Para que ele não utilize ferramentas para transformar a sua história Nem todo conformista é coitadista Mas todo coitadista é conformista Então aqui é aquele cara que tem pena Que tudo, ai coitado de mim mesmo Eu conheço muita gente assim, não sei se você conhece aí Deixe nos comentários se você conhece alguém assim Medo de reconhecer os erros O medo de reconhecer os erros É acima de tudo o medo de assumir Como um ser humano com imperfeições De se assumir, né? Que você é imperfeito Que você tem defeitos, fragilidades, estupidez, incoerência Formamos nossa personalidade em uma sociedade superficial Que esconde a humanidade e supervaloriza o endeusamento Errar é humano, mas eu não admito os meus erros É o famoso apontar o dedo para o outro e falar Alá, ele errou, mas você nunca erra E por fim aqui, o medo de correr riscos O medo de correr riscos bloqueia a inventividade, a liberdade e a ousadia Inúmeras pessoas travam sua inteligência e internam seus projetos de vida Por causa dos medos de correr riscos Quem aprende que é necessário correr riscos Certos riscos para transformar seus projetos em realidade Tem essa consequência Essa consciência, desculpa A existência é um contrato de risco Por mais cuidados que tenhamos, inúmeros riscos nos rondam Então só de você existir já é um risco Só de você ter nascido já é um risco Então você não pode ter medo de assumir riscos E a terceira parte, os códigos da inteligência Vamos lá, capítulo 10 Código do eu como gestor do intelecto O código do eu como gestor da mente humana Decifra como filtrar estímulos estressantes Fazer a higiene psíquica Reciclar pensamentos Reeditar o filme do inconsciente E construir janelas paralelas Para superar nossos conflitos O eu representa a nossa autoconsciência Consciência da essência humana O que somos da nossa identidade Quem somos do nosso papel social E o que fazemos na nossa localização do tempo E no espaço onde estamos A dúvida e a crítica são os princípios da sabedoria na psicologia Duvidar e criticar são ferramentas fundamentais Para nos tornarmos atores ou atrizes principais do teatro psíquico Quem é mais inteligente não é quem tem mais cultura acadêmica Mas quem desenvolveu os códigos da inteligência como Pensar antes de agir Gerenciar seus pensamentos Contemplar o belo Filtrar estímulos estressantes O código da autocrítica Pensar nas consequências dos comportamentos O código da autocrítica é o código de quem se auto se avalia Pondera seus atos Julga seus comportamentos Ajusta-se Se auto corrige-se Reflete sobre suas reações Conjetura consigo mesmo É o código que nos faz sair da esfera do endeusamento para a humanidade É a postura madura de quem analisa seu papel como ser humano Educador, companheiro e profissional Pensar nas consequências dos comportamentos É a base para a construção de um futuro saudável Alicerçado em um presente saudável Quem bate no peito e diz que não leva desaforo para casa Não decifrou o código de pensar Nas consequências de seus atos Quem se orgulha de dizer tudo o que pensa Machuca quem mais deveria ser amado Isso aqui eu tenho muita gente que eu conheço Que fala assim Eu não levo desaforo para casa E dá de frente e não percebe que isso é completamente o oposto Código da psicoadaptação ou da resiliência Hoje em dia é muito comum a gente ver essa palavra Capacidade de sobreviver as interpéries da existência Resiliência é a capacidade de um material supertar tensões, pressões, interpéries e adversidades É a capacidade de se esticar, assumir formas e contornos para manter sua integridade Preservar sua anatomia, manter sua essência Quem quer o brilho do sol deve adquirir habilidade para superar as tempestades E ser resiliente para atravessar o breu da noite Não existem milagres A vida é uma grande aventura em que noites se alternam Noites e dias se alternam Seguindo, capítulo 13 Código do altruísmo Isso aqui é Jesus Cristo total Capacidade de se colocar no lugar dos outros O código do altruísmo é o segredo da afetividade social Da capacidade de se doar De cuidar e proteger de quem nos cerca É o código que expressa A grandeza da alma A generosidade A bondade A compaixão A indulgência do despreendimento É o código que nos vacina contra toda forma de discriminação E contra o extremismo, o individualismo e o egocentrismo O altruísmo é um reflexo da nossa humanidade Quanto mais altruístas, mais humanos somos Jesus Cristo aqui, né? Código do debate de ideias O código do debate de ideias é o alicerce do processo de formação de pensadores O segredo que fundamenta intelectos livres Destemidos, intrépidos, seguros, participativos É o código que habilita a trabalhar em equipe Interagir, trocar experiências Romper o cerco da segurança Somente quando temos intimidade com a arte de perguntas Nos tornamos eternos aprendizes Aprender a perguntar é muito importante Quem não aprendeu a decifrar o código do debate de ideias Tem a necessidade compulsiva do estrelismo De ser o centro das atenções Quem aprendeu a decifrá-lo É capaz de instruir-se com seus alunos Pacientes e colegas de trabalho Sabe que a vida é um livro saudável Só consegue desvendar quem aprende a ser um terno aprendiz Código do carisma O código do carisma é o código da capacidade De encantar, envolver, surpreender Admirar os outros e a si mesmo É o código da afetividade, da amabilidade Da afabilidade, do romantismo existencial O código do altruísmo é o segredo da paixão pela humanidade Já o código do carisma é o segredo da paixão pela vida Que fica bem claro a diferença Se a sala de aula foi um monólogo Onde um fala e todos escutam Formaremos repetidores de ideias Se a sala de aula for um teatro Onde professores e alunos são atores quadruvantes Da produção do conhecimento Formaremos pensadores Aqui é uma crítica ao nosso sistema educacional Que infelizmente a gente só sai de lá da escola E repete as mesmas ideias Código da intuição criativa O código da intuição criativa liberta o imaginário Expande a inventividade Produz novos conhecimentos E refina o olhar multifocal Diante dos fenômenos físicos, psíquicos e sociais Para vê-los sobre múltiplos ângulos É o código que alicerça o processo da observação Da dedução, da indução e do raciocínio esquemático A maior tarefa de um ser humano é ser líder de si mesmo E a maior tarefa de um líder é sair da plateia Entrar no palco da sua mente e ser autor da sua história Essa aqui do eu Vamos lá Capítulo 17 Código do eu como gestor da emoção Gerir as emoções é algo muito valioso O código do eu como gestor da emoção É o código que nos posiciona como administrador dos sentimentos Gerenciador da insegurança, dos temores, dos meses, das angústias Da tristeza, do ciúme, da agonia, da aflição É o código que dá um choque de lucidez nas emoções Recicla seu controle de qualidade Prepara o terreno para o cultivo da tranquilidade, do prazer, do deleite, do desfrute existencial Então esse código aqui da emoção ele é bem poderoso E por fim aqui código do prazer de viver O código do prazer de viver é o fundamento do sentido da vida Sem o código do prazer o trabalho perde o significado As relações sociais perdem encantos Projetos de vida tornam-se uma fonte de tédio Quem desenvolve esse código enriquece sem ter dinheiro Quem não desenvolve possui problemas mesmo sendo ricos E por fim aqui a conclusão desse livro do Augusto Cury O Código da Inteligência Capítulo 19 Os profissionais que decifraram os códigos A diferença entre bons e excelentes profissionais É preferível ter uma memória mediana Mas que procura desenvolver a intuição criativa Libertar o imaginário, o altruísmo, a autocrítica O gerenciamento da psique Do que ter um córtex cerebral privilegiado E não saber o que fazer com o estoque de dados arquivados Procurar a excelência é treinar nosso intelecto para trazer à tona Um ouro que se esconde no terreno Acidentado das nossas dificuldades e limitações E aqui 5 hábitos dos excelentes profissionais Bons profissionais fazem tudo o que lhe pedem Enquanto excelentes profissionais surpreendem Fazem além do que lhe é solicitado Bons profissionais corrigem erros Enquanto excelentes profissionais os previnem Bons profissionais executam ordens Excelentes profissionais pensam pela empresa Bons profissionais são individualistas Excelentes profissionais trabalham em equipe Lutam pelo cérebro do time Bons profissionais usam o poder do medo e da pressão Enquanto excelentes profissionais usam o poder do elogio Quem não sabe elogiar não é digno de receber elogio E o capítulo 20, aqui da conclusão Vendendo os sonhos em uma sociedade que deixou de sonhar O futuro da humanidade não será deslumbrante Se não tomarmos o roteiro de nossa história E colocarmos em nossas mãos Aprendemos a ser atores e atrizes principais Do nosso teatro psíquico O homo sapiens ao longo da história Aprendeu a decifrar a sua inteligência Para atuar no teatro social Mas não aprendeu a decifrá-la Para atuar no teatro psíquico Dirigir sua peça intelectual Somos tímidos espectadores Onde deveríamos ser ágeis atores principais Então esse aí foi o resumo do livro O Código da Inteligência do Augusto Cury Essa obra-prima aqui Que eu sou fã desse autor Se você gostou, deixe seu like Comente aí o que você achou Indique para uma outra pessoa Que você acha que vai gostar desse conteúdo E nos vemos até logo Um forte abraço, um beijão